e bora bora de bonsai como é que vocês estão tranquilidade meu nome é leandro e este canal é de bonsai gente é de tudo que engolava bonsai é o meu cultivo meu aprendizado é o que eu vou passar para vocês não tá entendendo nada aqui né esperando ver uma planta aqui só que hoje não tem essa planta hoje não vai falar sobre vaso sobre kurama vaso estilo kurama sabe é vaso aleatório isso aqui ó treina medida hoje o leandro descartou eu fiz na parte de cedo agora já está de tarde e tô dando acabamento nessa eu tô fazendo um teste de massa eu gosto de fazer uma massa com cimento e argamassa que é uma que eu gosto que eu sei que tem uma resistência boa é a que eu fiz a aqui lá ó a floresta tinha também na floresta tinha foi só concreto com a tela no meio com a tela de galinheiro aquela tela maior de galinheiro é como era reta sabe eu pus uma tela no meio aquele contando nos vídeos passados um que eu tava usando nesse rumo aqui sim um grande um suibam grande ele também tem tela de galinheiro fala tela de galinheiro que é a tela dos espaçamento maior mas para fazer esses vasinho aqui a massa tá muito quebradiça esse aqui é teste e bonsai engloba como é que fala engloba tudo sabe engloba arte engloba engloba bastante coisa não é só planta aí ó aí ó esse aqui foi um que eu fiz ficou todo rústico tá vendo por isso que eu falo que não tem medida aqui tá mais alto aqui aqui tá aqui tá tá mostrando arame tem que dar o acabamento da trabalho é é um vídeo vou fazer um vídeo tem que fazer um vídeo várias etapas fazendo eu quero acertar a mão na massa esse aqui já tá com o furo de drenagem já com a tela tá vendo aí aí você faz o furo de drenagem e a tela aí eu fiz essa aqui eu tenho vontade de ter uma daqueles que a gente vê naqueles bonsai que é tipo uma casca de coco aí eu tenho vontade de ter aí eu peguei fiz essa aqui aí aqui dentro aonde você vê que tá grosso assim ó nos cantos pegando aqui no canto aqui você vem rapando essa aqui essa massa aqui é reajunte e cimento eu coloquei acho que foi 13 de cimento e um de reajunte o reajunte que utilizei eu acho que ele era cinza ou preto foi um resto que tinha eu utilizei o que eu tinha né é igual vocês sempre vem no canal a gente vai usar o que a gente tem e eu tinha isso resolvi fazer com isso aí você vem rapando tiver muito grosso aqui ó você rapa pra dar uma afinada vai devagar que ela tá meio que podre resumindo que a massa tá crua quanto mais se rapar aqui afinando as palhas deixando uniforme igual que tá grossão mais substrato cabe entendeu e também deixa mais bonitinho aí ó rapor você via aí como é que fica dele aqui dá pra pôr plantinha que fica filezinha eu tô fazendo vaso também pra parar pra seriça como é que se diz falei ah as plantas tem que descansar bom disso é isso já ir pôr uma água aqui o homem tá fazendo uma nata a tela que foi usada foi essa tela aqui ó e essa tela que é de antena parabólica é difícil de ser encontrado mas você consegue no ferro velho aqui por exemplo pra nós fala para a bola que as antena grandona sabe aí você faz isso aqui gente ó tô dando só um exemplo tá usa criatividade usa criatividade e ó faz isso aqui ó e vem com a massa aqui ó e aí ó entendeu vai ficar de jeito aí ó deixa chegar aí ó deu fogo aqui só tô dando um exemplo aí você vai fazer ele modular do jeitinho que você quiser e aí você não dá conta de fazer igual o interessante é isso aí você pode fazer tudo do mesmo tamanho todas quadrada mas nunca vai sair do mesmo formato mas interessante aí eu coloco essa cola embaixo agora hora de retirar ó eu não sei se vai se vai prestar se vai ficar bom que a cura delas a cura eu vou fazer uma tentar fazer uma cura bem interessante deixar de molhar água um dia um dia sem um dia na água outro dia sem e essa sacolinha aqui é na hora de fazer você colocar massa vem com essa colinha moldando assim até cobrir ela toda aí ó tô falando que ela tá quebrada isso por causa disso aqui ó tá vendo ó ó esfrelou e ó esfrelou olha lá ela não meteu se forelando deixa esforelar será que você tinha que esperar mais ela curar mais eu não sei gente que é a primeira vez que eu tô trabalhando com essa massa já fiz curama mas foi caota sabe aí que eu vou tirar os pedaços que tá quebrando enquanto eu tirando enquanto eu tireço eu vou fazendo detalhe ó e ó tudo é detalhe tudo pode deixar esfarinhar a outra já não acontece isso entendeu a outra massa mas aí precisa fazer agora aqui deixa eu já ver onde que ela tá quebrada aí depois faz os pezinhos os pezinhos não vai ser feito hoje e aqui tá aqui aqui já mostrou a tela e aqui você soltar como é que fala pro se que vai uns três dias sabe quatro dias e essa aqui depois eu vou trabalhar ela vou dar segmento na casa ali para o vídeo não ficar longo tá isso que é uma coisa que não pode fazer com pressa e eu olhando para a câmera do telefone eu fico meio apavorado aí você vai segurar ela com bastante calma e essa aqui ficou assim ó ficou bem funda os movimentos aleatórios por isso que não tem medida essa aqui eu vou rapar pouco que ela ficou fina eu vou tá mostrando vocês também são os pontos principais sabe que eu acho que é mais necessitado aí você vai vir rapando ela aqui igual eu tô fazendo ó deixando ela uniforme nas partes grossas você tira as finas deixa tem que ter uma noçãozinha viu gente senão você vai tirar demais aonde não precisa aí você vai abrir um buraco nela depois você vai ter que tampar espera secar entendeu aí você vai rapar ela ó e você vai vir rapando ela por fora não a não sei se você quiser deixar ela toda lisinha eu não quero não quero deixar ela deixar ela deixar ela mais ruxa esse furo aqui que vocês viu eu vou tá fazendo aqui pra vocês tá vendo aqui ó ó parece que ficou show demais tá vendo tá sem furo você vem aqui faz um buraco aí ó essa massa tá fraca demais não sei o que que vai dar talvez o cimento ajuda na hora que eu colocar eu não vou fazer furo para amarrar o vaso vou amarrar o vaso por essa tela aqui mesmo e aí ó viu e ela já tá com a tela aqui já não passa substrato então vamos lá aqui tá uma bagunça gente deixa eu tirar o tesouro daqui eu tô ansioso para ver como é que vai ficar estranho aí aqui tem só cimento eu acho que vou comer água demais como sempre uma água demais uma mais cimento vou pegar aqui vou fazer uma nata vou fazer uma nata vou fazer uma massinha bem eu acho bonito esses vasos no estilo curano se fazer só de cimento gente eu acho que queima rápido sabe parei lavada também eu acho que dá certo tem que encaçar o ponto da massa o jeito eu acho que tá bom o mingauzinho mais firme tá vendo se eu for pegar a colher da mãe assim gente igual eu peguei vocês pegam escondido tá deixa ela ver não quer ser quebraba aí ó vai vir fazendo isso aqui ó pode passar bem generoso pode passar bem generoso lá ó viu aí depois tem que pintar se você quiser esse rejunte que deixou nesse tom sabe uma vez eu fiz vaso uma semana fazendo vaso fazendo vaso fazendo vaso fazendo vaso fazendo vaso fazendo vaso uma semana eu tava sem trabalhar essa semana na semana eu falei eu falei vou fazer uns vaso foi bem quando eu comecei no no cultivo fiz cada vasão bonito na forma de areia tem como fazer na forma de areia também e dá para fazer uns vasos show de bola só que sem tela sem nada não tem nenhuma estrutura nem não foi uma semana fazendo foi uma semana fazendo foi uma semana fazendo e uma semana quebrando quebrou tudo ficou só um que aí no esse um que ficou eu eu vi que os outros estavam dando errado eu peguei e dei ele para minha mãe plantar suculeiro eu falei eu colocava uma planta nele ele rachava mas o chão aqui ó tava parecendo uma fábrica sabe e é uma terapia também gente bonsai é isso aí ó você é você mesmo faz seu vaso sabe você mesmo é faz sua planta faz seu estilo a planta já vem pronta né eu falo assim faz o estilo compra sua muda faz de viver faz de estaca não tem nada que impede a pessoa é cultivar o bonsai assim sabe vai falar que isso aqui não é vai falar que isso aqui não é gostoso nossa senhora vai ser bom pra lá aí onde ficou a telinha gente vai tampar a camassa e vai ficar bem show de bola vou deixar o fundo por último vou tocar a mão nele né aonde você quer que sobressaia o a marca da sacola você deixa você passa mais fino nossa esse aqui é gostoso demais você quer ver banal você coloca a planta no vaso aí você isso aqui é bom pra mim é bom por vários motivos não é terapêutico não vou falar que foi confirmado cientificamente que eu não sei pra mim é terapêutico a hora passa e você nem vê é prazeroso você você imprime a sua identidade no vaso e olha passa bem generoso agora eu acho que essa passada aqui conforme for curando ele vai sugando o cimento pra dentro aí aí o o a resistência do cimento que eu esqueci o nome não não é PH não isso é PH PH é do solo tem um nome aqui ó aqui ó passa mais perto mas faz uma baguncinha boa viu gente e eu tenho que lavar esse pincel que esse aqui ó de eu passar a calda sufocar os canais plantas posso deixar secar não ou senão como é que fala compra outro depois pra passar nas plantas lava esse pra utilizar de novo e deixa esse aqui só pra vaso aí ó vou passar aqui e depois não secar você vem com outra de mão entendeu se sobrar um pouquinho aqui no no recipiente tenta usar o máximo que você puder porque se sobrar você joga fora eu não aconselho você deixar ele ali esperar as quatro horas de prazo e reutilizar não porque aí já a cura já passou sabe não vai dar a mesma resistência que deveria agora agora você pode brincar também viu pode fazer assim ó bater nele aqui ó que já dá outra textura tá vendo só que se você for lixar ela vai sair tudo pronto aí esse aqui já tá pronto acho que tá passado e aí 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 aí você vem com a mesma sacolinha que você utilizou e vai pôr ele em cima aqui ó e aí 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 ó Ficou melhorzinho, ficou mais grossinho Por isso que eu tô falando Você vai fazendo, fazendo, o primeiro não vai ficar tão bom não Talvez a pessoa já tenha um dom Eu mesmo tô Tô cá, sei lá o que fazer, sabe? Eu tenho vontade de ter um vasinho desse E eu tô precisando pra me pôr na minha planta Na minha serice Esse aqui já tá melhor Já tá até curando mais rápido Pra passar generoso a camada Isso aqui vai ficar bom Esse aqui também vai Mas eu tô sempre pra essa massa aguentar a cura E ó, você vem aqui, ó Vem passando aqui, ó Na borda dele aqui, ó Pode vir com gosto Vai tirar até o efeito Dessa colinha, porque o efeito dessa colinha é bonitinho Mas não tem problema não Aqui eu tô buscando Só a resistência da massa E o formato também, né? Agora, cunha, não é que você faz um vaso bonito pra bonsai Isso a mãe pedia pra plantar suculenta Aí doer, aí é doído Nada contra quem planta suculenta não, viu? Aí eu mesmo não falo não Fala não, pode, pode Mas não é que eu vejo que já Fala, ó, tô morrendo lá, ó É isso, vai Não, é mesmo Brincadeira, gente Essa colinha da minha mãe não afasta não As plantas dela em geral Pensa numa veia boa pra cultivar E ó, gente Vai observando aí que o vídeo já tá 20 minutos Infelizmente E ó, é que eu tô só fazendo o acabamento com o cimento Se eu tivesse fazendo ela toda O vídeo fica longo E com o vídeo cansativo Longo eu tenho que Como é que se diz? Pausar Não tem muito corte Isso aqui é uma coisa que faz passo a passo, sabe? E não vai tá fazendo passo a passo Eu quero pegar o ponto dessa massa Porque é a primeira vez que eu uso o reajunte Mas tá aí O vídeo foi esse Tá? Como é que se diz? Trabalhando, fazendo kurama E Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou terminando aqui E nos outros vídeos vocês vão ver o resultado, tá? Eu venho atualizar ela pra vocês nos outros vídeos Se deu bom ou se deu ruim Beleza? Gente, vocês sigam com Deus E bora, bora de bonsai Essa arte milenar Tem que pôr essa colinha ali Aí, ó Fica bonitinho, gente Parece uma bandejinha assim De pôr Pôr coxinha, mas Na hora que taca a planta Fica show Tamo junto Ó a cor da mão Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Tchau.